Quando vira amarrado, cantado guardado, é minha paixão Uma rosa velha, um chapéu cor de ouro, rainha de cor e um velho bacão Tem um par de esfora, um arreio, um laço, um frial de aço, um raro de tatu Tem uma goiaca ainda perfeita, pra brichada e feita Tem uma goiaca ainda perfeita, pra brichada e feita Tem uma goiaca ainda perfeita, pra brichada e feita Tem uma goiaca ainda perfeita, três e feita, pra brichada e feita Porque eu direi que o nascer vai queber A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei A insoledade na casa da cinta Duzentos e trinta na hora paguei Também no recibo já toda amassada O primeiro ordenado que eu faturei É a minha traia num saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida do gado que sempre gostei Sempre enfrentando os trabalhos do Eu fiz o futuro sem violar as leis O saco é relíquia com os apetrechos Não ganho e não deixo ninguém pôr as mãos Dos trancos da vida A vender o taco E o ouro do saco É a recordação É a recordação É a recordação É a recordação É a recordação